Música Santa Catarina é o quinto produtor nacional de peixes de água doce. Na safra 22-23 foram 54 mil toneladas, gerando aí um movimento de cerca de 500 milhões de reais. As tilápias lideram o mercado e respondem por quase 80% dessa receita. E o litoral sul é destaque na produção. Fomos conhecer uma propriedade modelo e entender por que a produtividade da região é bem maior que a média do estado. A produção de tilápia é um bom negócio em qualquer região de Santa Catarina. Mas no litoral sul, essa atividade se destaca ainda mais. Aqui na região a gente tem uma realidade um pouco diferente do estado de Santa Catarina. A produtividade média do estado hoje está em torno de 11 toneladas por hectare. E aqui na nossa região, na região do litoral sul de Santa Catarina, nós temos uma produtividade média em torno de 28 a 29 toneladas por hectare. A que você atribui essa diferença de produtividade do estado em relação a que é a região sul? Tem também a questão cultural. A gente tem o mérito dos piscicultores aqui que tem esse caráter empreendedor aqui na região. Então essa questão cultural, a capacitação que eles mesmos buscam. Então isso é até desafiador também, tanto para o órgão de assistência técnico, que a gente sempre está atrás de informações e se atualizando. Porque a demanda vem dos próprios piscicultores, essa demanda por capacitação. Então a gente tem, ao longo desses últimos dez anos, a gente tem feito todos os anos, a gente faz os cursos de capacitação, seminários, encontros. Os piscicultores também hoje são organizados em associações. Nós temos oito associações fortes aqui no município. Temos as empresas também de assistência técnica, as empresas que vendem ração. Então hoje o setor da piscicultura é um setor que vem se consolidando nos últimos anos aqui na nossa região. E é uma cadeia produtiva que inicialmente nas propriedades ela veio como mais uma opção de renda. E hoje, em muitas propriedades, ela é como a principal fonte de renda da propriedade e a piscicultura. É o caso da família do William, que tinha uma empresa de terraplanagem, mas o sonho de trabalhar no agronegócio falou mais alto. Hoje, a família se dedica à produção de tilápia. Estou conversando com algumas pessoas e surgiu a ideia do ramo da tilápia, que tem boas previsões, tem uma rentabilidade interessante. E a gente procurou a consultoria da Ipagre. Foi quem nos orientou, forneceu dados, onde a gente fez várias visitas e desenvolveu esse projeto. As atividades de tilapicultura na propriedade, no município de Sangão, iniciaram no começo de 2023. Atualmente, a criação conta com seis viveiros escavados, que somam pouco mais de dois hectares de lâmina d'água. No povoamento, foram introduzidos cinco alevinos por metro quadrado e a previsão para a primeira despesca é de uma produção de 85 toneladas de peixes. Ano que vem, agora essa próxima safra, a gente já vai alojar o dobro de alevinos, então a gente quer chegar em 160 toneladas. A primeira safra nossa foi essa, então a gente começou mais devagar um pouco, para poder pegar os macetes do negócio, mas na próxima agora a gente já vai passar para oito peixes por metro quadrado, atingindo 160 toneladas no final. Os investimentos já começaram, já começou a investir em equipamentos e agora também a gente está iniciando a construção da usina de placa solar. E a ideia é não parar. Nós temos aí planejamento que está há dez anos e a gente quer chegar em torno de 500 toneladas ano, mais ou menos, do projeto. Nesses últimos anos a gente tem trabalhado muito forte na questão de capacitação dos piscicultores, assistência técnica. A propriedade que nós estamos aqui hoje é uma unidade de referência técnica, onde o produtor passou por uma capacitação, um curso básico de piscicultura. E depois ele fez um curso avançado também, onde a gente tem um foco muito forte na questão gerencial da propriedade. Então aqui na propriedade do William, desde o começo do povoamento já dos peixes, a gente vem fazendo um acompanhamento semanal com biometrias, qualidade de água e ao longo do cultivo a gente já consegue ter parâmetros que nos auxiliam nas tomadas de decisões. As características da geografia do litoral sul, como solo, relevo e clima, favorecem a piscicultura na região. Mas cada área deve ser analisada pelos técnicos, que elaboram o projeto de construção dos viveiros e acompanham periodicamente o cultivo. Os projetos são encomendados para a EPAGRE e a EPAGRE vem, faz uma vistoria da área, se tem água e se tem como nós sair com essa água também do terreno. E depois é elaborado um projeto técnico. Estamos aqui em um viveiro construído para a produção de tilápia e esse terreno aqui apresenta um diferencial. Ele era barro na parte de baixo, barro de telha, como o pessoal chama aqui, então uma argila bastante impermeável e em cima areia. O que nós fizemos aqui? Qual foi a ideia? Nós passamos filme plástico no interior das taipas para evitar a infiltração da água. Outro diferencial que a gente tem aqui, nós temos a água que brota em nível acima, então conseguimos abastecer todos os tanques por declividade. Interessante também chamar atenção aqui para a construção, aí um capricho, vamos dizer assim, do produtor em fazer o projeto, como ele é realmente. Nós podemos observar que ficou uma rampa aqui na parte interna do viveiro, muito interessante, porque não há o desbarrancamento. Então é um viveiro que o produtor vai ter um tempo mais longo para fazer reforma. Todo esse empreendimento deve ser acompanhado de perto. A produção comercial de tilápia exige dedicação diária. O seu Frank, sogro do William, é o responsável por esse trabalho. Eu estou desde o início. Depois eu fiz um curso na Ipagre para pegar uma prática, fiz a teoria e depois eu vim para a prática, acompanhando algumas coisas pela internet, que eu não estava bem ainda prático na situação. Eu tiro a temperatura quatro vezes por dia, trato ela na hora certa, se é nove horas, é nove horas. Se é dezesseis horas, dezesseis horas e a gente acompanha. Eu e o William fizemos o peso por quinzena. Toda quinzena a gente pesa tilápia para ver se é o rendimento dela, para aumentar a ração ou manter aquela quantidade de peso. É a biometria que o senhor fala? Fizemos a biometria por quinzena, às vezes até semanal. Eu noto que como eu acompanho o peixe, eu falo para o William, o peixe está precisando de mais alimento. Foi pouca ração, eu sinto que foi pouca ração. Então a gente pesa o peixe, porque cada tanque tem um peso diferenciado. Uma desenvolve mais, a outra desenvolve menos, mesmo que a gente colocou tudo no mesmo dia. A comercialização do peixe produzido na região sul do estado, ela se dá basicamente por frigoríficos regionais, frigoríficos esses que absorvem próximo a 40% de todo o volume produzido. O diferencial desses frigoríficos comparado aos demais de outras regiões do estado é por apresentarem uma característica extremamente importante no processamento, que é um processo de depuração. Esses animais saem vivos em caixas de transporte aqui da propriedade, chegam no frigorífico, eles passam de seis a dez horas no processo de depuração com água corrente e aeração constante. A partir disso, esses animais, esses peixes são insensibilizados em água com gelo, através do processo chamado termonarcose. E a partir disso, eles entram no processamento propriamente dito. Então é um diferencial desses frigoríficos da região sul do estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto